Parabéns a todos os deputados que participaram desse levante contra isso. Me permite. O deputado Macristo é solicitado, depois vamos passar aos deputados também. Deputado Macristo. Presidente, eu gostaria de fazer coro às manifestações de V. Exª e apresentar aqui meu mais veemente protesto contra o que se perpetrou ontem, ou que se pretendia perpetrar ontem, sob o argumento de resolver um problema de uma proposta de projeto que estava lá colocado de última hora para a solução de um problema que nós estamos avaliando e discutindo aqui nessa comissão. Na verdade, Sr. Presidente, tudo foi muito estranho, como diz a V. Exª. Presidente, ontem o Senado da República, de maneira estranha também, se manteve presente porque se imaginava votar ontem na Câmara Federal essa proposta para que fosse até o Senado para votar também ainda ontem. Isso é que correu muito no plenário da Câmara ontem. E o plenário, mais uma vez, se postou de maneira juizada, teve juízo, porque já caçou uma Presidente da República, o plenário desta Casa, já caçou o Presidente da Câmara, Sr. Eduardo Cunha, e ontem fez mais um papel relevante para a sociedade brasileira. Evitou que nós pudéssemos votar uma proposta que não tinha sequer a articulação das bancadas na Câmara Federal. Eu fui surpreendido também, como V. Exª e todos nós, com essa proposta. Eu costumo dizer que chamam de projeto bacalhau. Todo mundo sabia que existia, que vinha alguma coisa, mas ninguém sabia de onde vinha, o que era, e cheirava muito mal. Pois bem, Sr. Presidente, eu tenho a impressão que, mais uma vez, o plenário da Câmara se postou de maneira bastante ajuizada, como faz de resto nas respostas que tem dado à sociedade brasileira. O plenário tem, sim, juízo. E foi ontem o levante do plenário que propiciou a oportunidade de a gente mudar o rumo das coisas. E mais, essa comissão, Sr. Presidente, nós estamos discutindo isso de maneira detalhada. V. Exª, deputado Onyx Lorenzoni, mais de 40 depoimentos que nós fizemos aqui. Nós estamos fazendo um trabalho sério, exatamente para poder atender a demanda. E esse é um caso, essa questão da criminalização do Caixa 2, é o item 8 da proposta, que nós estamos debruçando, aprofundando o debate sobre isso com os juristas e todas as pessoas que têm participado dessa comissão. Portanto, isso deve ficar no âmbito desta comissão, ainda que nós possamos avançar no trabalho, apressar o nosso trabalho, mas não dá para discutir de maneira isolada, como foi ontem. Então, fica aqui o mais meu veemente protesto em relação ao que aconteceu ontem. E vamos tocar o nosso trabalho, porque é aqui que o Brasil tem esperanças de a gente apresentar uma legislação que possa coibir de maneira definitiva essa corrupção que cria um ambiente de discrédito e imoralidade no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.